Quem de vocês não ouviu falar no grande profeta, que foi desmascarado agora há pouco tempo, não sei se há pouco tempo, o profeta do Orkut, vocês já ouviram falar no profeta do Orkut? Ele ia para as cidades, levantava a ficha de todo mundo aqui, diz, levanta aí irmão, teu nome é Nilson Duarte, você mora em tal lugar, assim, assim, assado, mas os dados estavam lá no Orkut, ele pesquisava o Orkut, antes de largar a sua revelação, o seu revelamento, na verdade, é o que está acontecendo nos nossos dias, é uma chuva de enganos, sendo que o Evangelho é a simplicidade da cruz, da morte de Cristo, para concluir irmãos, se não estivermos atentos e vigilantes, poderemos ser enganados, pelos que insolenemente vêm substituindo a Palavra de Deus, por doutrinas de demônios, e eu te pergunto nessa noite, e essa pergunta eu faço para mim, estamos firmes alicerçados na Palavra de Deus? o qualquer um vem e faz a nossa cabeça, e nós ficamos atormentados, sendo que a Palavra de Deus, ela é tão poderosa, que se alguém vem e fala mal do irmão Ardi para mim, a Palavra de Deus me diz que não é dessa forma, que alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, e o Espírito vivifica essa Palavra na minha memória, na minha mente, em todas as áreas e em todos os fatores, escuta, a Bíblia diz que no final, muitos, até dos próprios escolhidos, eles poderiam ser enganados, enganados, por causa dessa chuva de doutrinas, de heresias, de confusões, que está vindo, está assolando a igreja em toda a face da terra, irmão, quando eu falo sobre apostasia, uma coisa que me vem na minha mente assim, imediato, é uma tremenda turbulência, como uma tempestade, mas eu vejo a igreja de joelhos dobrados, diante da Palavra de Deus, e as turbulências, os ventos de doutrinas, vêm e passam, e quem está focado na Palavra de Deus, está em comunhão com o Senhor, buscando uma vida íntegra na presença de Deus, procurando agradar o Senhor, está protegido, está guardado a sua mente em Cristo Jesus. Coloque-se em pé nesse momento, querido. Eu estou falando para você aqui nessa noite, que talvez você tenha dito ao sair da tua casa, é o último culto que eu vou, não quero mais não, é a última reunião que eu vou nessa igreja, eu não quero mais, eu faço, eu tenho me esforçado, eu tenho, eu tenho feito tantas coisas, mas parece que as coisas não andam, não acontecem na minha vida, eu não quero mais saber desse Evangelho, eu tenho sofrido tanto com isso. Eu quero falar para você nessa noite, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você é membro dessa igreja, você é responsável, talvez de um departamento nessa igreja, e você tem sido bombardeado para desanimar, para desistir, para desistir, para abandonar de vez, para enfraquecer de vez e largar tudo de vez. Tantas coisas te chamam a atenção, e você tem desviado o teu foco, e o teu coração está ferido nessa noite. E você talvez queira dar o primeiro passo para essa apostasia, não faça isso. Você foi chamado para sofrer por Cristo. Você é um soldado que talvez está ferido, nessa batalha, nessa jornada. Mas eis aqui nessa noite o Senhor, através do seu Espírito, com um bálsamo, que derrama sobre essa ferida, e cura essa ferida. Talvez você tenha sido bombardeado com pequenos requícios, para desacreditar a tua fé, para que você apostar te dá fé, para que você largue tudo publicamente. Não faça isso. Não faça isso. Prostre-se aos pés da cruz mais uma vez. Derrama o teu coração diante daquele que te dá vitória. Talvez o trabalho que tenha vindo em tuas mãos para fazer. Talvez você está cansado. Você diz, não aguento mais. Eu não aguento mais esse trabalho. Eu não aguento mais essas situações, essas circunstâncias. Escuta. Escuta. Esse vento que está soprando sobre você. Esse fogo que está vindo sobre você, é para te purificar, para que você galgue um novo patamar espiritual na tua vida. Eu quero orar com alguém aqui, especificamente, que se sente muito abalado na sua fé. Alguém que está muito triste, que entrou nessa noite por essa porta extremamente triste, com seu coração triste. Eu quero orar com você nessa noite. Você que talvez durante esse mês, você diz, ah, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu cometi muitos erros. Ei, ainda que os teus pecados sejam vermelhos, sejam como a escarlata, como o carmesim, eles se tornarão brancos. Deus, como a branca neve. Aleluia. Se houver arrependimento, Deus lança todos os erros, todos os pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Não há efeito mais sobre a tua vida, os pecados do passado. Tudo que você tem feito, talvez tenha ofendido a santidade de Deus. Deus, e você está extremamente triste nessa noite, eu quero convidar você para orar comigo nessa noite. Ou talvez você recebeu da parte de Deus, Deus colocou nas tuas mãos um trabalho para você fazer e você realizar. E você está à beira de murmurar disso. Não faça isso. Não faça isso. Glorifique ao Senhor em todas as circunstâncias da tua vida. Enquanto você glorifica nessa prova, nessa luta, nessa batalha. Enquanto você glorifica e diz o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E por fim se levantará. Eu sei que esse período é circunstancial na minha vida. Eu sei que é uma fase difícil na minha vida. Eu sei que é um momento difícil na minha vida. Mas glória ao nome do Senhor. Eu sei que é um momento de turbulência. Mas exaltado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo o sempre. Eu quero convidar você que tem uma tremenda... Você parece que se sente preso e você quer vencer esses aguilhões que caem por terra. Eu quero te convidar para orar juntamente comigo nessa noite. Aqui na frente nós estaremos ministrando juntamente com os nossos queridos irmãos obreiros. A família está um caos. Está uma luta tremenda. Eu quero convidar você para passar aqui para orar comigo. Há uma perseguição ferrenha contra você lá no teu trabalho. Críticas tremendas contra a tua vida, contra a tua fé. Para que você se esvaia. Para que você esfrie. Para que você apostasie da tua fé. Aleluia. 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 Estamos num período que se prega um evangelho fácil, triunfalista. Aonde só se evidencia a prosperidade material. Isso faz parte da apostasia que está sendo introduzida. Quanta gente frustrada de promessas que Deus não prometeu. Quanta gente frustrada de coisas que Deus não falou. Aleluia. Aleluia. Você que não fala línguas estranhas, já faz mais de um ano. E você entrou aqui nesta noite. O Senhor quer te renovar nesta noite. O Espírito quer te renovar nesta noite. Bendito. 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 Aleluia. Tudo. Aleluia. 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 Tudo entrega a Deus. Entrega o Senhor nesta noite. Tudo entrega a Deus. Aleluia. 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 Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixa a Deus. Tudo entrega a Deus. Senhor. As tuas razões. Entrega o Senhor. Você está cheio de razões e questionamentos. Entrega o Senhor nesta noite. E darei. Talvez teu coração. Talvez teu coração esteja cheio de críticas. A crítica é um princípio. Mal usado. Muitas vezes. Sempre. Sempre. Segue. Eu. Tudo entregarei. A igreja. Louve o Senhor. Tudo entregarei. Minhas razões. Minhas razões. Meus pecados. Tudo entregarei. Aquilo que não te agrada. Sim, por ti. Aquilo que eu peço. Aquilo que eu peço. Aquilo que eu peço. A tua santidade. Sim, por ti. 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 Jesus bendito. Tudo deixarei. Aleluia. Tudo entregarei. Aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Quebrando teu coração na presença do Senhor, meu amado. Sim, por ti. Jesus bendito. Tudo deixarei. Tudo deixarei. Tudo entregarei. Entrego ao Senhor as minhas críticas, as minhas maldades. Tudo entregarei. Sim, por ti. Sim. Jesus bendito. Sim. Toma o Senhor a cada um dos seus filhos nas suas mãos, Senhor. Senhor dos Exércitos Só o Senhor que pode fortalecer A pele, o sangue, os nervos e os ossos De cada um dos seus filhos Das suas filhas, meu Deus Repreende todo e qualquer atrapalho Fraquezas, doenças, enfermidades Em o nome de Jesus Repreendemos, Senhor Desde o alto da cabeça até a planta dos pés de cada um E ministremos a bênção, Senhor Sobre as suas famílias Em nome de Jesus Oh Glória Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Seja renovado nessa noite Seja renovada a tua fé nessa noite Seja renovada a tua esperança nessa noite Seja renovado a tua família nessa noite Isso, retorne ao teu lugar louvando ao Senhor, irmão Pode continuar adorando Mas retorne ao teu lugar louvando ao Senhor, irmão Aleluia 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 Aleluia